Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu vim trazer um vídeo que eu não queria estar fazendo, mas ele se faz necessário pela situação atual. Para quem não sabe ou para quem não acompanha a loja GearBest, ela vem enfrentando vários problemas quando se diz respeito ao Brasil. E quais seriam esses problemas? Bem, para quem sabe o drama que está sendo para receber as encomendas do ano passado, de novembro e dezembro, principalmente janeiro também, o que aconteceu foi que teve aquela grave dos fiscais e também teve a grave dos correios, o que ajudou para que acumulasse uma tonelada de encomendas, tanto em Curitiba quanto em alfândegas para o Brasil inteiro. No contexto geral, o que aconteceu foi que as encomendas não estavam chegando para seus compradores, e o que acontecia é que dava o prazo para pedir o reembolso, e os compradores pediram o reembolso porque não receberam as encomendas. A GearBest deve ter tomado um prejuízo muito grande, eu não consegui nenhum posicionamento oficial de ninguém na loja, porque é um assunto delicado, querendo ou não, para dar uma opinião forte, uma opinião sincera, tipo de, a gente está mudando porque está dando prejuízo, é difícil você conseguir uma opinião dessa, de uma loja desse tamanho. Mas o que a GearBest fez afinal? Bem, a primeira coisa que muita gente não notou é que antes, quando você comprava na GearBest, tinham 25 dias úteis para chegar ao seu produto, se não chegasse, era reembolso. O que a GearBest fez, aumentou esse prazo de 25 para 90 dias, eu só não consegui pegar o dia exato, mas ano passado eu fiz um reembolso de 25 dias úteis, porque sumiu o produto, mas eu não consegui pegar o dia exato que teve essa troca de 25 para 90 dias. Teve também a mudança do frete, a tipagem do frete, não, o tipo do frete mudou para o Brasil, para ser um frete, digamos, entre aças mais seguro, e que fosse chegar ao produto realmente, para que ela não tivesse que dar o reembolso do produto. Só que esse tipo de frete escolheu vários produtos, tipo notebooks ou produtos mais pesados, e não estavam sendo enviados para o Brasil. Também tem um detalhe que os cupons que antigamente serviam para todo o site da GearBest, hoje em dia não funcionam mais para produtos enviados para o Brasil, e vocês já vão entender o porquê. O que acontece é que muita gente não reparou que você não consegue mais acessar o site da GearBest se você estiver no Brasil, e se você consegue é porque provavelmente seu IP está diferente do IP brasileiro. Quando você tentar acessar o site da GearBest, você vai lá no Google, digita GearBest, e vai aparecer o www.gearbest.com, você vai clicar nele e ele vai te transferir para o BR GearBest, que para quem não sabe é tipo um site especial para o Brasil, a gente chama de Hot Site no caso, porque é um site que tem vínculo com o principal, por causa do domínio. Mas esse site é exclusivo para o Brasil, tanto é que você vai ver o armazém que tem lá, é HKBR, Hong Kong Brasil. O que acontece é que antes esse site era opcional, você poderia comprar nesse site antes, mas não era obrigatório, agora você só consegue comprar nesse site. Eu baixei o VPN pelo Mozilla, pelo Mozilla não, desculpa, pelo Opera, o Mozilla também tem, mas tem que baixar uma extensão, o Opera já vem nativo. Tem um VPN no Opera, eu usei, eu consegui acessar o site original de GearBest, mas eu não fiz uma compra, eu vou lançar um vídeo no final de semana, que eu vou tentar comprar no site original de GearBest, mesmo com esse bloqueio. E vamos ver o que vai dar, se eles vão cancelar a compra, o que eles vão argumentar. E a última medida que a GearBest tentou estar tomando, para tentar talvez diminuir o prejuízo que vem dado o Brasil, é que ela aumentou o prazo de validação para as comissões de quem é afiliado dela. Como é que funciona? Você compra um produto pelo meu link, digamos, eu te indiquei um produto, você vai lá e comprou pelo meu link. Entre você pagar e eu receber o dinheiro da comissão do seu produto, tem 30 dias. O que aconteceu? Eles aumentaram para 60, ou seja, entre você comprar e eu receber, são 60 dias agora de validação que eles falam, que é caso você cancele a compra, caso tenha que haver reembolso, enfim, caso haja um problema que eles não recebam o dinheiro, assim eu não recebo também. Bem, mas aqui eu não vou entrar no mérito de quem é errado ou quem está certo nessa história, mas eu achei muito sacanagem da GearBest ela tratar a gente assim tão, sabe, como se fosse um problema tão grande assim. Porque as outras lojas também sofreram isso. Essa TomTop é um exemplo, a TomTop ficou um tempo sem enviar celulares para o Brasil, e agora ela só envia celulares até 200 dólares, acima de 200 dólares eles não enviam mais para o Brasil. E a Banggood também sofreu isso, que ela teve uma redução lá nos cupons de desconto, mas nenhuma delas excluiu a gente do site principal. A gente ainda consegue acessar o site da TomTop, a gente ainda consegue acessar o site da Banggood, mas a gente foi praticamente expulso do site da GearBest. E novamente, eu entendo o posicionamento da loja, eu entendo que talvez ela tenha tido prejuízo por conta do governo brasileiro, o que é uma coisa bem chata e filtra bastante. A gente também é consumidor, porque a gente ficou sem os nossos produtos. E para vocês verem que não é difícil você encontrar alguém nessa situação, eu vou deixar aí agora um print da situação em alguns produtos meus, ter produto com mais de 150 dias. Então assim, eu entendo o lado do consumidor brasileiro também, que ficou sem o seu produto, às vezes esperou 30, 40, 50, 60 dias e nada do seu produto chegar, e nada de dar notícia na alfândega, e nada de liberar imposto para você poder pagar e chegar o produto de qualquer jeito. Nada. A gente ficou no escuro muito tempo. Então é normal você ir lá e pedir reembolso, não tem maldade nisso. O que eu acho errado na parte da GearBest também é o sistema de reembolso deles, eu já bati nessa tecla algumas vezes, porque o que acontece? Eles dão reembolso por tempo. E o certo é o que? Você dá reembolso caso o produto sumisse, que é o certo. Se você compra, por exemplo, numa casa Bahia da Vila, numa Ricard Eletro, e tipo assim, o prazo do correio são 15 dias, e por exemplo, eu entendo em 16, eles não te devolvem o dinheiro. Você tem que falar com o correio, e o correio te devolve o CEDEX, o preço do CEDEX, tem a indenização desse tipo, mas a GearBest não. Passou o prazo, ela reembolsa o valor total, o que não faz sentido. Faz sentido se for estreviado, mas como não é o caso, não tem sentido algum. Além do fato que os preços do BR.GearBest são mais caros do que da GearBest normal. Se você acessar o site e comprar os preços, tem alguns que estão muito caros. Por exemplo, o Midija S2 Pro no site da BR GearBest está por R$1.300, não vale a pena pagar R$1.300, no Midija S2 Pro. E assim, eu pensei que nunca ia ter que chegar nesse ponto, eu pensei que nunca ia ter que pensar em uma alternativa, mas, estou vendo que a gente vai ter que começar a pensar em alternativas para a GearBest. Tanto que eu vou começar a testar novos sites, como Cucu, Best Buy, eu acho que é o nome, Best Buy se não me engane. Também tem alguns outros sites que eu estou de olho, eu peço que você, se você conhece algum site, quer que eu teste, deixe aqui nos comentários, eu vou testar ele, vou comprar alguma coisa, vou ver se chega, para você poder ter mais segurança em sites relativamente novos. Às vezes a gente só não conhece, às vezes o site está lá há anos, mas é a gente que não conhecia, por ter a GearBest como, como nave mãe nesse ramo. E novamente, eu não tenho nada contra a GearBest, eu entendo o ponto dela como loja, mas eu acho que ela foi longe demais nesse caso, a concorrência dela, a principal com Banggood e Tom Top, não chegou neste nível, por que que ela teve que fazer isso? E o pior, não trouxe posicionamento nenhum para a gente, foi lá e simplesmente bloqueou acesso ao site, dane-se, não mandou um e-mail, não soltou uma nota no Facebook, não fez nada, apenas excluiu a gente, aumentou o preço, tirou os cupons, mudou o frete, e só, deixou a gente a cegas, praticamente um pega aí, se você quiser. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que que você acha dessa atitude da GearBest, dessas atitudes que ela vem tomando com nós, público brasileiro, o que que você acha? Deixa a opinião aí nos comentários. E caso você só conheça a GearBest, eu quero te apresentar agora a Tom Top, e a Banggood, que não tem feito essas ações tão pesadas com o Brasil, mesmo que elas também tenham enfrentado, problemas com essa greve dos fiscais, e greve dos correios também, elas não tomarem atitudes severas desse tipo. Então fica à vontade aí, que eu vou deixar o link da Banggood e da Tom Top, pra você poder dar uma olhada nos produtos dele, e ver o que que você acha. E vale lembrar também, que o canal tem um grupo no Facebook, também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto, e tiro dúvidas dos celulares, que aparecem aqui no canal, ok? O link dele, tá aqui na descrição. Mas foi isso pessoal, espero que esse vídeo, tenha explicado algumas coisas, algumas atitudes da GearBest, que tá todo esse alvoroço, que a GearBest não envia mais, ela envia, mas de uma forma que eu fico meio, não sei, meio, sabe? Se é pra enviar desse jeito, acho que é melhor nem enviar, né? Aumentar preço, excluir a gente do site principal, acho isso muito desnecessário. Mas enfim, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.